alô alô galera do canal no vídeo de hoje vamos fazer o unboxing deste produtinho aqui ó pra galera se amarra em unboxing que chegou comprei no aliexpress demorou 22 dias tá e pessoal vou pedir aqui pra vocês ó vai lá no instagram e segue a minha lojinha lá pessoal dá esse apoio moral aí ó fiz uma lojinha lá pessoal agora pra vender as minhas importações tá quem tiver interesse em comprar aqui no brasil já pronta a entrega vai lá no meu instagram você digitar arroba acre underline import tá também tem um site www.acreimport.com tá pessoal vamos para o unboxing tá pessoal primeiro de tudo tcharam álcool em gel vamos lá chegou da china né não sei o que que o chinês fez aí como é que tá lá as paradas tá tudo doido lá né coronazão lá papapá vamos atirar a limpadinha passando álcool em gel pessoal que estiver recebendo produtinho do da china aí pessoal antes de abrir você passa viu isso aqui tá ralado em foco vamos lá vamos falar um pouco falar um pouco sobre esse relógio pessoal esse aqui é o smartwatch m33 tá pessoal é um smartwatch aí que tá na faixa etária aí dos baratos né de 80 a 150 170 reais tá vamos lá vou abrir fazer com vocês aqui ó não fui taxado como vocês podem ver aí ó não tem um adesivo de taxação tá chegou limpinho numa boa maravilhoso o china não mandou nada apenas um saquinho preto aqui vamos lá aqui ó pessoal ele colocou um um plástico bolha né um plástico bolha né que na verdade isso aqui protege pouco 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 a sorte é que os correios não colocaram nada pesado em cima olha aí de cara que ele mandou aqui né um cartão aqui tal da lojinha dele cinco estrelas tarará tarará colme 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 m33 isso aqui é a fábrica dele lá né vamos lá pessoal aqui ó na caixinha a gente já pode notar aqui ó um alto relevo aqui no nomezinho colme smartbracelete esse aqui pessoal é o original tá aqui do lado vem as cores que ele tem a cor que eu escolhi é o preto com cinza tá que a pulseirinha dele é aquela pulseirinha da que usa no apple watch da nike que a furadinha tá nesse estilo aí aqui atrás não tem nada aqui vem os detalhes meio de china feito na china então é só isso mesmo pessoal aqui na caixinha por fora vamos abrir aqui o produto para ver como é que tá como é que tá lá dentro e é bom assim olha aí aqui nada nada vamos colocar aqui do ladinho então pessoal aqui ó como eu falei ó pulseirinha estilo apple watch na verdade é a mesma do apple watch tá da daquele modelo da nike ó do apple watch só que meu apple watch é de 40 e esse aqui ó se vocês forem comprar pulseirinhas para ele vocês compram pulseirinha do apple watch mas tamanho 44 tá ou 42 aqui a pulseirinha ó em borracha tá com os detalhes os cinzas na câmera pode parecer que seja branco eu não sei mas é o cinza tá bem gostosinha pulseira bem macia muito bom acabamento dela muito bom mesmo acabamento gostei muito bom vamos lá para o reloginho aqui ó aqui ó cadê a o paninho com álcool em gel vamos dar uma vamos passar aqui ó esse lado a limpada coxina pegou lá né não sei como é que tá lá e tal pulseirinha também deixa eu passar aqui ó a pulseirinha então vamos lá aí pessoal ó aqui ó reloginho muito massa tá bem parecido com o apple watch tá lembra bastante tá o séries 3 não esse aqui que é o quadradinho também parece muito com o ivo 3 o ivo 5 o ivo 6 olha só o legal dele é que ele não tem aquele botãozinho fake né que a maioria desses smartwatch assim mais barato vem com esse botão aqui ó só que falso ele não tem muito massa ele vem com um botãozinho aqui vermelho né aqui ó aqui arredondado aqui ó a tela dele poxa de metal tá muito bacana ele lembra muito aqui ó essa carcaça o p70 aí aqui ó vem esporte bluetooth watch séries 44 mm como eu falei é inteligente saúde monitoramento saúde inteligente muito massa aqui o carregamento dele vamos ver aqui ó vamos ver o que tem mais aqui dentro aqui tem essa esponjinha aqui ó só proteger né mas nada vem aqui no certificado chinês que eu não sei ler e aqui um cabinho de carregamento ó como eu falei bem parecido se não não foi igual do p70 e aqui vem um manualzinho ó manualzinho inglês em inglês olha tem espanhol inteligente visual tá em espanhol tem espanhol em chinês em inglês em japonês tá olha esse manual é bem completo porque a maioria dos livros ele só vem em inglês e chinês esse aqui não é esse aqui vem espanhol francês esse de é que eu não sei que é inglês chinês japonês bem completo olha aí pessoal ó bem completo mesmo explicando tudo aqui ó vem aqui o QR code do aplicativo muito massa que a gente vai falar mais pra frente qual aplicativo tá olha aí bem explicadinho gostei o manual dele é bem completo bem completo nem parece que é manualzinho vagabundo do Zivo que vem então tá vamos lá que não tem mais nada né pessoal vamos encostar aqui vamos colocar aqui ó a tampinha vamos colocar de lado aqui para gente falar mais sobre o relógio aqui ó já vim aqui ó olha só olha só como que funciona corinho ela tem um limão é bem forte tá puxa e você não tem como você colocar errado porque o outro ó ele empurra o carregador ele não deixa você tenta mais por um lado ele não deixa tô fazendo força aqui não deixa só funciona no lado certo ó bem massa esse aqui tá gostei bem bacana mesmo aqui pessoal ó ele vem os botãozinho né a maioria desses relógios mais barato não tem esse botãozinho aqui é só encaixado muito massa gostei então tá bem também tá vendo também tá bom também tá tá na guarda aqui ó a guarda aqui ó olha a guarda aqui ó tem aqui a luzinha aqui para o monitoramento vamos colocar aqui a pulseira pra gente ver ó vamos ver aqui ó olha bem macio ó bem macio mesmo entrou bem facinho tá e colocar outro é muito massa muito 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 mesmo ó olha me lembrou mesmo o Apple Watch ó, bem macio pra encaixar sendo que no Ivo é bem apertado pra você encaixar e pra você tirar vamos tentar tirar aqui olha, saiu fácil deixa eu ver aqui, vou apertar olha, saiu fácil vamos lá, encaixou encaixou vou ligar aqui, pessoal não tem carga deixa eu pegar aqui o carregador vamos já fazer o teste, né, aqui do unboxing aqui, ó, coloca aqui vamos colocar aqui olha aí já vibrou, já ligou aqui, ó caramba, a tela dele é muito legal, muito legal mesmo aqui, ó desligou vai, vamos ligar só apertar e segurar, tá, pessoal tá com a bateria baixa por isso que ele não tá deixando eu mexer vou esperar dar uma carguinha aqui pra gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa olha aí, pessoal então, olha aí, ó ele já vem com essa facewatch aqui bem bacana bem gostei demais desse relógio muito bonito, tá ele tá com a bateria baixa deixa eu tirar aqui a etiqueta muito bonito o reloginho, tá muito gostei demais do acabamento dele pra o preço dele ele tá muito em conta, tá a qualidade dele aqui, ó não dá pra trocar as faces como a gente fazia nos EVOS, né pra trocar as faces dele você tem que entrar lá nas configurações ele não tá ativado aquela opção de olhar ligar a tela quando olha para o relógio essa opção você vai ativar opa, tá assim ele desliga, né vamos esperar desligou, ó olhou acendeu mas você pode ativar essa função também lá no aplicativo, tá vamos entrar aqui nas configurações vamos aqui, ó aqui nesse menu ele não tem os nomezinhos explicando, né como nas outras versões dos relógios você vai mais pelo olho aqui, ó controle aqui, ó dos passos tá aqui de calorias tá aqui a localização que é você marcar os KM né que ele usa o GPS do celular aqui, ó é o menu de esporte né que tem corrida caminhada bicicleta natação natação aqui, ó natação vamos ver se tem mais, ó tem ping pong vôlei futebol tem aí tem esse ping pong aqui, acho que deixa eu ver aqui mais só essas aqui mesmo então aqui vamos para o segundo menu aqui tem o frequência cardíaca aqui, batimento cardíaco oxigenação do sangue monitoramento do sono as notificações previsão do tempo play de música tá, pessoal aqui o brilho, tá o brilho dele é muito bom muito bom mesmo aqui, ó para trocar as faces tem essas três faces, né já, de padrão essa aqui você pode modificar ela pelo aplicativo você altera ela ó então vamos lá continuando aqui tem para você usar a câmera remota essa câmera remota só funciona pelo aplicativo tá, pessoal você vai entrar lá no aplicativo dele e aí você vai abrir a câmera do celular e aí você vai usar remotamente o que mais que tem aqui tem cronômetro tem sedentarismo para você ser lembrado de se levantar o que mais aqui, ó para tomar uma água também aqui você vai entrar nas configurações que só tem aqui, ó notificações ou receber ou não se incomodar ou não reiniciar e o brilho, né que a gente já viu aqui tem um QR Code para você baixar o aplicativo e volta para o início então aonde que muda as faces as faces mudam aqui pronto essa aqui é bem legal tá aqui mostra só o modelo do relógio então um relógio bem completo tá gostei dele muito bacana muito bacana mesmo bem completinho as opções de esporte dele aí ele me surpreendeu pelo preço, né eu achei que ele era mais basicão tipo o Z7 aqueles outros mais baratos, né da linha dele, né no braço ele fica bem vamos colocar aqui no braço para ver como ele fica como ele fica no braço olha aí fica bem parecido com o Apple Watch bem parecido quem olha assim não tem como não achar parecido com o Apple Watch não tem muito parecido mesmo até a forma de colocar a pulseirinha por dentro aqui, ó é igual tá bem igual mesmo olha a tela ligou olhou para a tela ela liga então agora a gente já falou sobre o relógio a certificação dele pessoal ele é IP67, tá o chinês me falou que ele pode até um metro de profundidade durante meia hora mas eu não fiz teste tá pessoal eu não arrisquei né outras perguntas se ele recebe chamada e faz chamada não faz tá pessoal ele não tem microfone não tem, tá ele vai você vai ser só notificado mas você não vai conseguir atender nem fazer ligações ele funciona praticamente igual ao P70 ele lembra muito P70 muito, muito, muito só muda aqui as configurações e o acabamento que é bem melhor bem melhor mesmo que o P70 então vamos para o aplicativo agora falar um pouco sobre o aplicativo dele vamos para a tela do celular então pessoal o aplicativo é esse aqui ó Diri Fit tá que eu baixei no QR Code vou clicar nele aqui ó e aqui ó na primeira telinha dele aqui ó já vem aqui bem completinho ó aqui ele vai te dar um resumo do ritmo cardíaco do da oxigenação no sangue dos batimentos cardíacos também vai ter aqui do monitoramento do sono seus treinos vai ter um resumo bem bacana aqui na tela inicial aqui nesse meio aqui ó dispositivo aqui já é mais fácil ó pra você conectar o relógio não precisa ir lá no bluetooth do celular do relógio não você vai vir só aqui em dispositivo e clica aqui em ó a ligar de equipamento aqui ele vai procurar ó já achou aqui ó o M33 aí eu clico aqui ó concluído ele já vai me perguntar se eu aceito aqui né pra ele puxar as informações eu digo em parelhar aqui ó aí aquele pergunta eu ativo todas ó pra ele fazer todo o monitoramento aí permito e permitir pronto tá ligado já já tá conectado aí aqui ele já me diz aqui ó o nível da bateria já fala pra localizar o dispositivo não tem muita funcionalidade aqui pessoal como eu falei ó pra você usar câmera remota ele já pergunta aí eu dou um ok aí lá pelo reloginho você clica lá no botãozinho e você já tira a foto notificações aqui ó bem completo ele pergunta de que você quer receber notificações ó tem instagram skype whatsapp tudo você vai receber notificações se você quiser de outros aplicativos que não estão aqui você habilita aqui ó habilitou pronto vamos lá definir alarme aqui você coloca os alarmes né pra ele acordar ou lembrar alguma coisa ó aqui ó lembrei-te aqui ele vai lembrar pra você se levantar se você durante o trabalho aí você fica aí muito sedentário você habilita isso aqui que ele vai estar avisando pra você levantar e dar uma volta tá aqui suspender é pra ele desligar a tela tá pra tela não ligar durante a noite lá que você habilitou aqui a tela dele não vai ficar ligando quando você olhar pra tela e aqui você vai colocar os horários que você quer que ele não fique perturbando que você pode colocar da meia-noite até a hora que você acorda que aí você não vai receber notificações visualização rápida aqui ó pra você tá visualizando aqui a tela né habilitar é mostrador de relógio aqui é bem legal pessoal ó aqui no mostrador de relógio ele vai te mostrar ó os três que tem no relógio ó no caso tá habilitado esse aqui né e esse aqui pessoal esse primeiro aqui ó você pode mudar tá ele você pode editar aqui ó clicando em editar você pode selecionar uma foto do seu da sua galeria e tá mudando aqui aí você muda aqui a as horas se você quer embaixo ó se você quer o tempo a data aí você faz do jeitinho que você gosta tá fica bem legal aí colocando a sua fotinha tá bacana aqui se você clicar em mais aqui ó você vai poder adicionar mais facewatch nele ó esses outros relógios aí vem só uma face vem só a facewatch não dá pra adicionar nesse não você pode adicionar ó você vem aqui ó adicionar já vai ficar lá no seu reloginho ó ela vai baixar a facewatch né e aí já vai ficar lá no seu relógio tá você só precisa aguardar fazer o download demora um pouco né dependendo da sua internet aí a minha internet aqui ó como eu tô no sítio é é bem lento aqui né mas aí você vou desistir aqui aí você faz você escolhe os que você quer atualizar aqui não vejo necessidade e reinicializar o relógio tá caso você queira reinicializar se você quiser apagar tirar o relógio do aplicativo aqui ó você vem aqui e clica em apagar aí em propriedades aqui ó vai dar um pouco aqui ó do seu perfil você completa aí com as suas com seu peso com a sua altura com seus dados né aqui já puxou todos os meus tá errado aqui é 60 e aí aqui você coloca o seu ano coloca a sua fotinha aí ó escolher na galeria vamos escolher uma fotinha na galeria você escolhe aí ó escolher uma fotinha na galeria massa show de bola maravilha e é isso aí pessoal o tempo aqui ó você habilita aqui pra mostrar lá a previsão do tempo no relógio então é isso aí pessoal é um resumo aí do aplicativo né bem completinho eu espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida deixa uma pergunta aí no campo de perguntas vou deixar na descrição do vídeo aí o link tá pessoal pra vocês estarem comprando tanto importando quanto comprando aqui no Brasil eu não eu não vou dizer assim ah compra no Brasil não eu tô dando as opções pra você você escolhe tá bom então um forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau